Bom, galera, estamos em mais um FT Education Responde. E a pergunta de hoje é muito interessante relacionada à possibilidade de vários mapas ou customização do acerto voltado para o perfil de dirigibilidade do cliente. Então, fica aí que eu vou falar um pouquinho sobre diversos mapas na mesma SEO. Bom, galera, a pergunta de hoje é do Guilherme. Essa pergunta veio lá do YouTube e a pergunta dele é bem interessante. Consigo ter modos de condução como modo Eco, modo Esporte e essas coisas na FT? Bom, Guilherme, é ótima pergunta e me leva a diversos caminhos que a gente pode conduzir essa resposta. Primeiro o seguinte, tá? Hoje em dia, num ambiente onde a gente tem um controle muito mais amplo do que simplesmente controlar combustível e ignição, como muitas pessoas acreditam em uma ejeção programável, a gente pode sim criar vários modos de condução em mapas diferentes. E aí eu vou citar alguns recursos da linha PowerFT que podem te proporcionar um ótimo resultado. O que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, a execução do acerto do mapa de combustível e do mapa de ignição, sinceramente não existe diferença. Eu posso ter o mesmo mapa com, dependendo da posição do acelerador, dependendo do modo de condução, eu vou ter diferentes realidades. Então é aquela coisa muito utópica, muito imaginária, né? Que acontece no, por exemplo, no Velozes e Furiosos, onde o cara toca um botão. Isso é uma coisa assim um pouco fantasiosa. Mas o que existe é algo que acontece já em carros originais, como você citou aí, de uma maneira muito feliz, né? O modo Eco, o modo Sport ou o Sport Plus, como existe em alguns carros originais. E o que é feito, tá? Eu posso ter um mapa que tem uma reação da minha borboleta completamente diferente uma em relação à outra. Ou seja, eu posso estar pisando 30% do meu pedal e ter só 15% de borboleta sendo acionada. Ou seja, ela tá num modo mais progressivo, uma maneira um pouco mais controlada. Ou seja, a metade do meu acionamento. Eu posso ter o contrário. Eu posso ter um... Eu piso 15% e tenho 30%, que é uma maneira mais agressiva. E eu posso ter o chamado 1 para 1. Então nós já temos só na posição da borboleta, 3 modos de condução. E aí quando a gente fala de carros com transmissão automática, é muito... Inclusive é desejável que a gente tenha uma customização, uma possibilidade desse controle de uma maneira um pouco diferente para não se mostrar muito agressiva, inclusive em relação ao controle das trocas de marcha. Então o modo de condução pode começar principalmente quando a gente tem à disposição do nosso gerenciamento eletrônico uma borboleta motorizada. Então fica tudo muito mais fácil. Outra questão bem interessante é que eu posso ter no mesmo mapa de ponto, no mesmo mapa de ignição, eu posso ter curvas de pressão completamente diferentes. Ou seja, eu tenho um mapa, por exemplo, eco, que a minha pressão de turbo não contrapassa 0,4 de pressão. E eu tenho a borboleta no modo lento ou no modo mais suave, né? Eu posso ter o modo Sport ou o modo Comfort, como algumas marcas trazem essa nomenclatura. O modo Comfort eu já tenho lá uma relação 1 para 1 e eu tenho lá um nível de pressão de turbo que chega a 0,7 bar de pressão. E eu posso ter lá o Sport, né? Que seria um modo onde eu tenho lá 1,1 bar de pressão de overboost, depois cai aí para 1 bar de pressão, em função da conta pressão de escape é outro jeito inteligente de gerenciar. E isso me traz aí uma flexibilidade muito grande, desde que eu tenha dados para fazer isso. E eu posso ter lá diferentes curvas de potência e torque em função do controle da pressão de turbo e da borboleta. E no último modo eu posso ter lá o... No modo Sport, né? Eu posso ter lá uma borboleta mais agressiva. Mas todas em cima de um controle de tração ativo mais limitado. que é uma outra funcionalidade da linha PowerFT. E aí eu posso ter ainda o Sport Plus desligando o nosso controle de tração. Eu posso simplesmente desabilitar o controle de tração, uma vez aí que eu já tenho lá aquela... Seria o Sport sem controle de tração. Então, é possível sim. Hoje a gente tem a possibilidade de ter três mapas completamente diferentes, ok? E eu posso, inclusive, ativar um botão externo e trocar o mapa com o carro em funcionamento, que é outra funcionalidade da linha PowerFT. Ou seja, além de ter mapas diferentes, eu posso substituir esse mapa ou essa maneira de gerenciamento da borboleta e da pressão de turbo independente em cada mapa e controlado por botão. E ainda posso ter um botão extra que desliga e liga o meu controle de tração. Que pode ser, inclusive, no touch da própria tela. Vou ali, desligo e ligo o controle de tração. Eu tenho lá o Sport Plus, como a gente já falou. E eu vou aproveitar o gancho da tua pergunta e vou ir um pouquinho adiante. Outra coisa que é fantástica na linha PowerFT é a possibilidade de ter um dash programado de acordo com a necessidade do cliente. ou seja, ele é personalizado com o tamanho dos instrumentos, com a maneira com que ele é demonstrado, o que é demonstrado em cada tela. E eu tenho até quatro telas para ser configurada e pode ser modificada em tempo real. e eu posso visualizar informações de acordo com a necessidade do cliente. Então abre um leque de possibilidades que muitas vezes o cliente que tem um produto da linha PowerFT não sabe que ela existe. E tem mais. Eu acho que uma das coisas mais importantes, Guilherme, hoje em termos de acerto, tá? É quando um tuner ou quando esse profissional que vai executar esse acerto na injeção programável, ele personaliza o acerto para o seu cliente. Porque o meu modo de condução pode ser um, o teu pode ser outro, o de outra pessoa ou do cliente pode ser diferente. E esse modo de condução, uma vez que a gente pega lá um mapa 3D, leva o carro àquela determinada condição que talvez eu não levaria, ou outro cliente não levaria, eu consigo personalizar o mapa. E isso é uma das coisas que eu também vejo que é muito interessante e que está muito latente hoje em termos de necessidade como profissional. Então uma das coisas que eu acredito, tá? É que o profissional que hoje executa esse tipo de acerto, ele deve sim explorar mais essas funcionalidades de trazer esses benefícios que você mesmo citou na sua pergunta. Guilherme, espero que tenha ido de encontro a tua necessidade ou a tua pergunta. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, e se você tem novas perguntas, também faça aí no nosso comentário. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.